Eu quero vos convidar nesta canção que escrevi Para um dia visitar o país onde nasci Na Europa é um jardim plantado à beira-mar Enchei o de alecrim e o sol sempre a brilhar Arandeira tem três cores, pralhas lindas de norte a sul Na Madeira e nos Açores, aqui o céu é sempre azul Sejam bem-vindos a Portugal, jardim tão lindo sem igual Sejam bem-vindos ao meu país, aqui a gente vive feliz Sejam bem-vindos a Portugal, jardim tão lindo sem igual Sejam bem-vindos ao meu país, aqui a gente vive feliz Aqui não há tristeza, só festas para festejar Bola comida na mesa e um bom vinho para brindar Sem sequer te conhecer, ou português não hesita Vai-te sempre oferecer o convite de visita Arandeira tem três cores, pralhas lindas de norte a sul Na Madeira e nos Açores, aqui o céu é sempre azul Sejam bem-vindos a Portugal, jardim tão lindo sem igual Sejam bem-vindos ao meu país, aqui a gente vive feliz Sejam bem-vindos a Portugal, jardim tão lindo sem igual Sejam bem-vindos ao meu país, aqui a gente vive feliz Sejam bem-vindos ao meu país, aqui a gente vive feliz Sejam bem-vindos a Portugal, jardim tão lindo sem igual Sejam bem-vindos ao meu país, aqui a gente vive feliz Sejam bem-vindos ao meu país, aqui a gente vive feliz Verde...